As festividades, de fato, como você colocou, elas se iniciam na véspera do aniversário, que é dia 27, tem sessão solene, e aí começam a sequência de apresentações. São quatro dias de shows aqui no parque, acho que a programação está amplamente divulgada, eu tenho medo de errar aqui, é Araqueto, Diogo Nogueira, Ira e Filipe Araújo. E aí na sequência, na outra semana, que é já o primeiro final de semana de agosto, a gente tem entrega da medalha de Tiene, que é uma condecoração também histórica da cidade, e aí início da festa italiana, 30ª edição da festa italiana, parece que foi ontem, mas é a 30ª edição. E eu queria aqui aproveitar e dizer que nas quatro atrações aqui do Chico Mendes, de entrada livre, mas quem quiser doar um quilo de alimento vai ganhar um ticket desse, e eu pediria a audiência de vocês, que vai permitir um sorteio todas as noites, cinco minutos antes de começar o show da noite, vai ter um sorteio de um televisor, de uma bicicleta e de um micro-ondas. Na última noite, além desses três prêmios, vai ser sorteada uma moto. Então, quem vier e quiser trazer um quilo de alimentos, que é destinado ao Fundo Social de Solidariedade, ao Banco de Alimentos da cidade, que também acaba assumindo um caráter eminentemente filantrópico, vai receber um ticket desse, que vai dar direito a ele concorrer a esses prêmios todas as noites, e na última noite, além dos prêmios, acumulado uma motocicleta.